Agora eu vou colocar, gente, o nosso ketchup, o que eu amo, hein? Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a que horas esse vídeo tá chegando aí pra você, mas sei que hoje eu vou fazer um quibe aqui deles. A minha família, ninguém é vegano, né? Eles amam esse quibe, fala que é muito, muito parecido com o quibe tradicional. Eu já tenho uma receita aqui no canal, tá? De quibe, mas, gente, eu coloquei bastante. Ele ficou muito gostoso, mas, particularmente, depois disso, eu testei várias receitas, né? E agora eu faço sempre essa receita que eu vou fazer hoje aqui, junto com vocês, que fica deliciosa e achei que o quibe também ficou mais sequinho, gente. Gente, é uma receita bem básica, é uma receita bem simples, tá? E até falando que é uma receita barata, né? Porque a soja, o custo da soja é bem baixo, a soja é barato. E é uma ótima opção pra você tá fazendo aí no final de semana pra alegrar a família toda, tá? Então, vem comigo, até você, que não é vegano, eu te convido e te desafio a fazer esse quibe na sua casa e depois contar pra mim lá no Instagram o que você achou da receita. Se você ainda não me segue, bora lá no Instagram me seguir. Então, gente, agora nós vamos ferventar a soja e você sempre tem dúvida, né, como que eu faço. Só vou usar o vinagre de maçã? Pode ser qualquer vinagre, geralmente eu uso de álcool, tá? Uma colher de sopa, mais ou menos. E vou colocar, gente, toda essa aqui, soja do pacote. Na realidade, tem mais de meio pacote aqui, tá? Aí eu vou colocar tudo e vou deixar aqui uns cinco minutinhos fermentando, depois escorro e espremo. É só isso. O vinagre, gente, vai tirar o cheiro e o gostinho forte que a soja tem. Muita gente brinca que tem cheiro de ração de cachorro, né? Mas você colocando o vinagre não fica nada. Se você não tiver o vinagre, você pode espremer um limão, ok? Então, gente, agora que a soja, ó, eu lavei, né, minha água fria e depois espremi. Ela tá mega sequinha, ó. Tá vendo? Tem que espremer, né? Aqui o nosso trigribe, que eu fiz a mesma coisa, né, trigo pra quibe. Farinha, gente, de mandioca, tá? Assim, ela vai ajudar o nosso quibe a ficar bem sequinho. Farinha de trigo também pra ajudar a dar ponto. É, eu tô usando o cheiro verde aqui, gente, congelado. E mais, congela a cebolinha aí? Me conta aqui nos comentários. Alho, né? Um pouco sal. Bastante cebola pra dar um gostinho maravilhoso. E a fumaça em pó, gente, que eu mostro muito lá no Instagram, que vai dar um gostinho maravilhoso de defumado no nosso quibe. Gente, se você nunca experimentou fumaça em pó, experimenta. Tem ela líquida também, tá? Mas eu sempre tô usando ela, assim, em pó, né? Porque ela é da distribuidora Leonel, que entrega, gente, o sacolão aqui na minha porta. Então, eu sempre pego lá na Leonel mesmo. Aqui, ó, eu tenho páprica defumada, sal, pimenta calabresa, fumaça em pó e páprica picante, gente. Aqui, pela primeira vez, eu vou fazer um teste, gente. E vou colocar um pouco de farinha temperada, porque eu quero ver se vai alterar um pouquinho o sabor, tá bom? E falta o hortelã, gente. O hortelã não tá aqui, porque o marido tá trazendo o hortelã da rua pra mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou misturar os ingredientes, vou sovar a massa. Enquanto a massa descansa, ele chega. E depois eu coloco o hortelã por último, porque o hortelã eu sempre coloco por último mesmo. Porque eu não gosto, gente, de deixar, tipo, pra sovar junto, sabe? Eu gosto do sabor dele, eu gosto dele mais inteirinho, eu não gosto dele esmagadinho. Aí, eu sempre deixo ele e a cebolinha por último, entendeu? Porque a gente precisa sovar essa massa. Então, gente, eu coloquei vocês aqui no improviso, tá? Porque a cozinha tá um pouco escura, mas eu acho que vai dar certinho. Eu vou começar, gente, ó, temperando a nossa soja, tá? Primeiro de tudo, eu faço isso. Eu tempero a soja, ó, vou colocar bastante alho, tá? Pra dar aquele sabor maravilhoso. Vou colocar também, gente, ó, todos aqueles temperinhos, ó. Depois a gente vê que tem necessidade, gente, a gente coloca mais tempero, tá? Então, gente, agora que a massa tá bem sovada, eu vou começar pela farinha de mandioca, tá? Vou colocar mais ou menos três colheres de cada farinha. Mas, na realidade, gente, a farinha, ela não tem quantidade certa, tá? Quando você sentir que ainda não deu ponto a massa, você enrola um quibe, vê que não deu ponto, aí você vai e coloca mais farinha, tá? Vou colocar da temperada pela primeira vez. É só mesmo pra... Eu quero ver o resultado, né, pra dar sabor. Gente, ainda, eu vou colocar mais um pouquinho de farinha, até, ó, que já enrolou. Mas tá vendo que ele tá quebrando? Então, quando ele fica quebrando assim, é porque ainda não deu ponto. Então, eu vou colocar, ó, da farinha de trigo, uma colher. Vou colocar duas colheres logo, porque é muita massa, né, gente, que tem aqui. É essa farinha de mandioca, gente, que vai deixar ele super sequinho, tá? Gente, marido, acabou de trazer a hortelã, brinquei com ele, se ele foi plantar a hortelã, que demorou demais. Gente, tem o outro hortelã mais grossinho, que dá um gosto mais forte, eu não sei o nome dele. Se alguém souber, me fala aqui nos comentários. Aliás, eu nem sei o nome dele, se é só hortelã mesmo, se esse outro é hortelã pimenta, tem um gosto bem mais forte. Então, se você tiver do outro, você coloca. Aqui tem um molhozinho só, tá vendo? Comecei a lavar e resolvi mostrar pra vocês. Então, agora eu vou lavar e colocar lá na nossa massa. Gente, os nossos quibes renderam muito. Aqui, gente, tem 40 quibes. Aqui uma fileira com 10, embaixo 10 aqui também. Então, agora eu vou começar a fritar essas delícias. Minha cozinha tá com um cheirinho, gente. Maravilhoso. Então, bora lá começar a fritar. Então, gente, o que vocês acharam dos nossos quibes? Quem ama quibes vai querer testar essa receita, com certeza, gente. Tá cheirando. Tô salivando pra mim experimentar. Gente, coloquei limão aqui, mas já tá tudo higienizado, tá? Lavei, deixei na água sanitária, tá tudo muito limpo. E eu gosto, gente. Com o que vocês gostam de comer quibes? Me conta aqui nos comentários. Eu amo comer quibes, ó, com ketchup da Colonial, gente. Eu acho muito gostoso. Agora eu vou degustar um juntinho com vocês. Agora eu vou colocar, gente, o nosso ketchup, que eu amo. Hum, meu Deus. Nossa. Maravilha. A gente que gosta com molho de pimenta, mas eu não tô podendo muito com molho de pimenta. Ai, meu Deus. Gente, melhor quibes da vida. Eu vou ficar aqui degustando. Hum, essa delícia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de avaliar. Vai me contar nos comentários o que você achou. Tenho certeza que se você ama quibes, você vai fazer essa receita. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e bye. Tchau, tchau.